Galera, estamos aqui naquele mod do Pixels Car Racing, tá ligado? Que eu trouxe pra vocês no vídeo que tá aí nos comentários, na descrição. E mano, hoje eu tô tentando fazer uma experiência. Como a gente tem bastante dinheiro aqui e caixas, né? Eu pretendo fazer uma coisa, pretendo ver como que eu deixo esse Fusca, tá ligado? Como que eu vou deixar ele top. A primeira coisa de tudo, a gente vai comprar algumas peças. Eu vou tentar comprar as peças mais caras, já compradas. Não vou ligar muito. 5 milhão, meu Deus, comprei. Beleza. Vou trocar o motor dele também. O que eu vou colocar nele, mano? Vou colocar um fix desse aqui, de 542. Beleza. Vou mexer aqui também e colocar o pistão do mais caro. É o Concept. Uma milha. Beleza. O que mais que eu vou comprar? Vou comprar... Mano, eu nunca fiz isso. Eu quero comprar tudo do mais caro pra ver como é que vai ficar. 400 mil. Beleza. Já comprei aqui. Vou comprar o escapamento do mais doido que tiver também. Cadê? Meu Deus do céu. Não tem o escapamento do mais caro. Comprei. Ah, antes de eu fazer isso, eu tinha que ter vendido aquelas peças daqueles motores infinitos. Aquelas coisas mais doidas, né? Ó, vou comprar esse aqui também. Mano, você que gosta de Pixels K e quer aprovar uma série onde eu faça carros só dianteiros, tá ligado? A gente tem que ser campeão de todos os três com carros só dianteiros. Será que a gente consegue, mano? Deixa aí nos comentários. Eu quero fazer essa série. Mas antes, vamos fazer essa prueza aqui com o Fuscão e ver como que ele se sai. Beleza? Vou colocar aqui o do mais caro. Vou comprar tudo do mais caro. É seu também. Do mais caro. Nunca fiz isso num carro. Coloquei tudo do mais caro nele. O que é isso aqui? Até a lanterninha. Eu vou comprar da mais cara. Deixa eu ver quanto que é. Ah não, isso aqui é um monte de coisinha, né? A mais. Olha que doideira isso daqui. Ó, olha, mano. Será que fica legal aquilo? Não sei. Depois eu vou dar uma olhada, mano, nas paradas novas que tem aqui. Vou pegar aqui e tomar um nitro do mais caro. O Demon. Eu gastei quanto? 10 milhões nele já? Eu acho que eu já gastei uns 10 milhões. Pera aí. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Ó, eu quero a roda mais cara. Qual que é a roda mais cara do jogo? Vamos dar uma olhada. Pera aí. Aguarde. Qual que é a roda mais cara do jogo? Tem roda, hein, mano? Olha. Esse cara aqui caprichou nas rodas. Tem roda de com força. Olha. O Demon você tá doido, mano. Roda de 50 mil. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Tem roda, hein? Eu tava doido querendo fazer uma experiência dessa e eu acho que vai ficar legal. Pera aí. Olha o tanto de roda, mano. Ele não tinha esse tanto de roda aqui não, hein, mano? Isso aqui é roda do mod. Se você quer o mod, vem aqui pro Discord dos procurados que eu vou estar disponibilizando no download pra vocês desse bicho aqui, beleza? O Discord tá aí. E venha. Vou plantar essa daqui, ó. 379 mil. Bacana. Já comprei de um tudo. O que que é isso aqui? Ah, é body kit. Qual que é o body kit? Pandem kit. Nunca vi esse carro. Ó. Vou botar esse aqui, ó. Drag Pro. Não. Falei que era tudo mais caro. Vai ser tudo mais caro. Bacana. Pintura. Eu quero a pintura mais cara também. A pintura mais cara. Quanto que é a pintura mais cara? Vamos ver. Ó que doideira. Essa daqui é a do... Do Braia, será? Tem umas pinturas novas aqui, hein, mano? Olha. Tem umas pinturas diferentes aqui. Não tinha esse tanto de pintura, não. Mystic Flakes. 1 milhão e 400 mil. Vou testar tudo pra gente ver. Vou tacar ali tudo no Fuscão. O Fuscão agora vai receber peças diferentes de tudo que você já viu. Aqui, ó. Cadê a Mystic? Mystic Flakes. Eu acabei de comprar ela. Aqui, ó. Mystic Flakes. Comprei. Sério? O que é pra deixar ela... Pra deixar ele assim? E essa daqui, customizável? Eu nunca vi essa customizável. Edit. Olha que doideira, mano. Dá pra gente colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar um M aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar um M. Não vai... Eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Não dá pra fazer aqui no PC. Aí eu salvo. E pá, pro pirulito. Tá. Vamos pra lixeira. Tá. E essa? Diz que tá salvo. Meu Deus. Deixa eu ver as pinturas que tem. Essa Mystic Flakes é feia. Olha aí, Fuscão. Bom, assim já fica mais legal. Ó. Deixa eu ver. Ha! O Fuscão dá nas quebradas. Deixa eu ver. Essa aqui é da equipe, ó. Essa aqui é da equipe. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Ó. Deixa eu ver. Enferrujado. Nossa! Pegamos o Fuscão enferrujado e olha no que deu. É. Isso aí. Vou deixar ele enferrujado. Pra ninguém entender nada na hora que acontecer. Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui fica na frente, mano. Que doideira. O que é isso? É um banco em cima. Olha, mano. Dá pra deixar o Fuscão todo diferenciado. Dá pra equipar tudo de uma vezada só. Que doideira. Sabia não. Dá pra botar esse aqui também. O que é isso aqui? Isofilme. Não sei o que é isso. Botei esse negócio aí também. Mano, Fuscão vai ficar legal. Fuscão vai ficar legal. Relaxa. Aerofólio. Ó. Tá aqui o aerofólio no bicho. Deixa eu ver esse. Eu não tinha comprado os aerofólio, eu acho, hein. Tá. Aqui, o que é isso? É esse que eu tenho que colocar. Do Santo Antônio. Beleza. Vou equipar ele inteiro. Tá. Do Santo Antônio. O que é isso aqui? Para-choque. Do Pandem Kit. Vou colocar do Pandem Kit. Isso. Pandem Kit. Nu. O bicho vai ficar esculhambado, hein. Olha. Bacana. Coloquei, mano. Coloquei de um tudo. Eu acho que vai ficar bom o negócio. Bacana. Tá. Da frente também coloquei Pandem Kit. Aqui. Dá pra equipar ele com uma lata de tinta. Eu não vou usar. Vamos aqui agora. Motores. F1X. Eu vou colocar. Beleza. Pegou já B. Roda. A mais cara que eu comprei. Meu Deus. Mas tinha umas rodas mais bonitas, não? Vai. Olha essas aqui. Se liga. Ó. Hum. Ó. Vou botar azulzinha. Azulzinha, né. Azulzinha. Eu ia fazer com tudo mais caro. Mas eu achei aquela ali mais bacana. Deixa eu equipar aqui, ó. Equipei com nitro. O turbo mais caro. S570 e pouco. Jesus. Comprei pneu, mano. Cheguei. Eu não cheguei a comprar pneu, né. Mas eu acho que esse aqui que é o mais caro. Tenho quase certeza. Bacana. Suspensão AA. Nossa. Ficou jogado, hein. Ficou jogado. Bacana. O que mais? Não cabe isso daqui. Isso aqui cabe. Deixa eu ver. E vai pra onde? Fica pro lado. E pra que lado isso aqui? Vai. Deixa eu ver. Ah, mano. Eu acho que é aquele. Pera aí. Equipe. Eu acho que é esse negocinho aqui. Tá. Coloquei. Tá. O que que eu coloquei? Cante de descarga. Esse aqui eu coloquei o mais caro? Não. Vou colocar. Coloquei o mais caro? Não. Vou colocar. R1.800. É ser o mais caro. O mais caro que tiver. É esse aqui mesmo. É X. Ficou X o bagulete. Tá. Bacana. Eu coloquei tudo aqui. Cante de descarga. Não coloquei o cante de descarga. Uai, mano. Por que que esse cante de descarga não... Nossa, mano. Tem uns cante de descarga aqui que o bicho vai pra quanto? Vai pra dois mil e tanto. Meu Deus, mano. Tem uns cante de descarga aqui. Surreal. Surreal. E o Fusca tá ficando como? Tá ficando zica. Cê tá doido. Esse aqui é o Fuscão da quebrada. Beleza. Tá. Vamos dar uma testada nesse Fuscão. Primeira coisa de tudo. Vou botar tudo aqui. Sem launch control mesmo. Vou tirar aqui. Vou botar... Trezentos e... Dois nove e cinco. Vou tirar essa final aqui. Que essa final tá... Botar aqui duzentos e oitenta. Eu acho que vai empurrar, viu? Vá pro dez. Eu tenho quase certeza que empurra. Mas... Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Beleza. Deixar de final aqui assim. Pá. Acho que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar legal. Vamos dar um drive com ele aqui. Vamos dar um rolê. Nossa senhora. Arrastado no chão, mano. Olha. Tá arrastado pouco não, hein? Vamos um drag aqui só pra gente fazer um teste. Um amadorzinho. Um quarto de milha. De dia. Bora ver se o bicho vai ficar bom. Eita. Mas se eu levantar um pouquinho que tá arrastando no chão. Isso. Ó. A tintura azul do bicho. Cê tá doido. Bora. Nossa senhora. Pegou duzentos ali de segunda. Foi mal. Dei mole. Dei mole ali, tá ligado? Dei mole. Tem um tempão que a gente não faz. Eu acho, mano, que essa copa de tração dianteira que a gente fizer vai ficar legal. Ixi. Chegou um outro carro aí. Nós estamos com o homem. Vou levantar ele um pouquinho. Isso. Pinturinha azul. Pneuzinho azul. Eu acho que eu gastei dez milhão nesse carro. Estou quase certeza. Vamos lá. Caceta. E eu nem mexi nesse U, hein, mano. Seis e quatro. Eu acho que dá pra futricar pra ficar um pouquinho mais violento, hein. Seis e quatro. Já ganhamos uns cinquenta mil ali. Já ganhamos dinheiro, hein. Cê tá doido. Mais vinte mil de experiência. O que que cês acham? A gente começa do zero, mano. Eu queria ver se a gente dá-se conta de ganhar uma copa com ele. Será que dá conta? Vamos em race. Vamos em race aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou em copa. E vamos ver se ele dá conta de ir na copa. Bora. Vamos ver se ele dá conta. Se ele dá conta, aí eu sei que a gente fez direitinho. Primeiro teste deu ok. Tá ligado? Ixi. O que que é isso? É um stangue? Não. É um challenger. É um challenger. Ou não? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Esse aqui, mano. Ó, deixa eu subir aqui. Isso. Só os tração traseira. Eu quero fazer tração dianteira, mano. No próximo episódio. Vai ser as lixadeiras ambulantes. O que que cês acham? Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça a copa com lixadeira ambulante. Vai nitrão. Tá aquele nitro. Seis quatrocentos e vinte e um. Caramba. Quase que o cara buscou, hein. Quase. Que que o cara buscou. O Fuscão Vida Louca. Tá ligado? Vamos pra lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Se vocês quiserem eu começo uma copa do zero a gente tentando fazer essas campeonatos só contra a ação dianteira. Que que cês acham? Dá pra gente fazer? Principalmente pra quem tá começando, né, mano? Apesar que eu tenho vários vídeos de Pixels Car, mas eu amo esse jogo. Eu acho que esse jogo merecia muita atualização porque eu acho ele zica. Vambora. Dá aquela esquentada no pneu. Isso. Pneuzão zica. E pra gente ficar milionário. Ah, perdi, mano. Perdi. Imagina eu com tração dianteira perdendo esse tanto de dinheiro aqui, mano. Se não fosse eu, a coisa andava, hein. Deixa aí nos comentários o que que cê acha. Eu vou ficando nessa nesse vídeo. Um forte abraço pra vocês. O que que cês acharam do Fuscão, zica do Pantanal? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Ó, Fuscão. Cê tá doido? Fuscão, gastei 10 milhão no bicho. Cê tá doido? 10 milha. Olha o tanto de coisa que tem. 2.900 cavalos. Espero que cês tenham gostado. Valeu!